E aí, galera que voa! Bem-vindos a mais um episódio do canal da QVista aqui no YouTube. E no episódio de hoje eu vou revelar pra vocês aqui o nosso novo drone aqui da empresa e dizer por que eu acho que ele é o melhor drone que se existe hoje pra trabalhar no mercado de imagens aéreas. Bom, antes de começar a falar sobre ele, vamos revelar aqui sobre qual modelo de drone a gente está falando. Eu acho que pelo tamanho da embalagem já dá pra ter uma ideia sobre qual modelo a gente vai falar nesse episódio. Depois da saga de desembalar esse drone, vamos abrir aqui a mochila dele e revelar o DJI Phantom 4 Advanced. Pra você que está se perguntando, ué, mas se existe o Phantom 4 Professional, por que ele está falando que o Advanced é melhor? No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o conceito de cadeia de valor e explicar um pouco por que, de acordo com a minha cadeia de valor, o Phantom 4 Advanced é melhor do que o Phantom 4 Professional. Quando você vai comprar um drone, quais são os aspectos que fazem você escolher aquele modelo dentre todos os modelos existentes no mercado? Eu listei aqui, na minha opinião, quais são os cinco fatores que eu sempre observo num drone antes de decidir qual eu vou comprar. Que são eles? A confiabilidade do equipamento e da marca, a qualidade da câmera, o número de funções automáticas de voo e quantos sensores o drone tem, a distância que o drone vai e o tempo de bateria. Considerando que o preço não é uma característica física do equipamento, todo esse ranqueamento que você vai fazer em cada uma dessas cinco categorias vai te dar uma base para, uma vez definida, aí sim você botar o fator preço em cima para definir se vale a pena investir um tanto mais em função dos benefícios ou não. Quando o modelo Phantom 3 foi lançado, foi a primeira vez que a DJI introduziu essa diferenciação do modelo Advanced para o modelo Professional. E no caso do Phantom 3 também tiveram outras linhas ali também, variações do modelo do Phantom 3. Mas no episódio de hoje a gente vai se manter só no modelo Advanced e no modelo Professional. Naquela ocasião, se você fosse comparar os dois modelos de acordo com essa cadeia de valor que eu criei, você chegaria ao seguinte resultado. No quesito confiabilidade, os dois drones iguais, mesma confiabilidade. No item qualidade da câmera, o DJI Phantom Professional tinha uma câmera superior ao DJI Phantom 3 Advanced, porque na época filmava em até 4K, enquanto o Phantom 3 Advanced não filmava, chegava a 2.7K. Em termos de funções automáticas de voo e de sensores, na época não havia sensores e as funções automáticas eram as mesmas, então também eles se equiparavam. Distância de voo também se equiparavam. E tempo de bateria também se equiparavam. Então basicamente a única diferença desses dois modelos de drone era a qualidade da câmera. Um chegando na filmagem em 4K e o outro só chegando em 2.7K no vídeo. Na foto era a mesma qualidade. Vindo agora um pouco presente, comparando o Phantom 4 Advanced com o Phantom 4 Professional, nessa mesma cadeia de valor, a gente chega ao seguinte resultado. No item confiabilidade do aparelho, os dois se equiparam. Na qualidade da câmera, os dois se equiparam. A distância de voo dos dois drones em condições normais é a mesma, eles se equiparam. E o tempo de bateria também é o mesmo. A diferença do Phantom 4 Professional para o Phantom 4 Advanced está nos números de sensores, porque o Phantom 4 Professional tem, além dos dois sensores aqui, eles têm os sensores laterais e o sensor aqui na parte de trás, enquanto o Advanced ele não tem, ele só tem os sensores frontais aqui. Em função disso, ele também vai perdendo a disputa do número de funções automáticas de voo, porque existem funções que a DJI deixa somente para o modelo Professional, que tem os sensores nas laterais e o sensor atrás, que ajudam a evitar colisões em alguns modos automáticos. Então, colocando lado a lado as duas cadeias de valor, a do Phantom 3 para a do Phantom 4, a gente consegue ver que na era do Phantom 3, a diferenciação se dava pela qualidade da câmera. E no Phantom 4, a diferenciação dos equipamentos se dá pelas quantidades de sensores e modos de voo automático. E para continuar com o trabalho aqui de cadeia de valor, para cada uma dessas características que estão listadas aí, cada pessoa tem uma nota individual e particular que ela pontua de grau de importância para cada um desses itens. E no meu caso, a confiabilidade do equipamento e qualidade da câmera são os dois itens que têm nota máxima ali de importância para mim. Seguidos pela distância de voo, e lá embaixo ali na ordem vem tempo de bateria e número de sensores. Até porque os sensores laterais do Phantom 4 Professional, eles só funcionam em alguns modos de voo, não é 100% do tempo. Só vai funcionar no modo Tripod, no modo Beginner, e tem um modo também chamado de Narrow Sensing, que é feito para você passar por lugares estreitos, então ele tem que ficar atento aqui nas laterais. Quanto aos modos de função de voo automático, eu confesso que não utilizo a maioria deles, então para mim também não é muito importante se ele tem a capacidade de seguir objetos, se movendo lateralmente, andando para trás. Nos meus trabalhos, eu confesso que faço a maior parte dos movimentos de forma manual. Então, depois de fazer toda essa análise, só aí que eu jogo o fator preço como diferenciação final, para saber se vale a pena investir um pouco a mais em função do diferencial do produto. E por isso, na minha opinião, não vale a pena investir um pouco a mais para comprar o Phantom 4 Professional, porque os benefícios que ele entrega, para mim, não são tão interessantes assim. É óbvio que cada um pode ter uma opinião diferente, e o legal é vocês botarem aqui no comentário o que vocês pensam sobre o Phantom 4 Professional em comparação ao Phantom 4 Advanced, mas pessoal, mais das antigas, essa questão de sensores é muito novidade, a galera não vem utilizando da mesma forma que a galera nova utiliza. Então, para a gente, não é tão diferencial assim. A qualidade da câmera, sim, é um diferencial. E por isso, na época do Phantom 3, eu optei pelo Phantom 3 Professional, e na época do Phantom 4, eu optei pelo Phantom 4 Advanced. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Para quem ainda não conhece o canal, clique aqui em assinar. A gente já deu um tempo meio parado, mas agora vai voltar a fazer episódios semanais para vocês. Não se esquece de curtir e de divulgar também para os seus amigos. E na semana que vem, a gente se encontra com um novo tema sobre o mercado de drones. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho